Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que segurado pode optar por aposentadoria concedida pelo INSS no curso de ação que reconheceu direito a benefício menor. Sob o rito dos recursos repetitivos em julgamento do tema 1018, a primeira sessão estabeleceu que o segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação judicial em que se reconheceu o benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, a execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa. O caso analisado envolve um segurado que solicitou a aposentadoria por tempo de contribuição em maio de 2012, mas o pedido foi negado pelo INSS. Em outubro de 2016, ele ajuizou a ação para tentar obter o benefício. Como ele continuava trabalhando, foi concedida a aposentadoria administrativa a partir de outubro de 2016, com o processo judicial já em curso. Posteriormente, a ação foi julgada procedente para conceder a aposentadoria requerida, com início em maio de 2012. Entre as duas aposentadorias, a concedida administrativamente se mostrou mais vantajosa financeiramente. Por isso, o contribuinte pediu para receber a aposentadoria judicial até o início da aposentadoria administrativa, com a manutenção dessa última a partir daí. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu o pedido. No STJ, o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, concluiu que a hipótese em análise não configura a desaposentação, que é uma prática vedada pelo Supremo Tribunal Federal e consiste na aquisição de um novo benefício em decorrência das contribuições recolhidas após a concessão da aposentadoria. Segundo o relator, a negativa equivocada do primeiro benefício pelo INSS e sua concessão judicial não caracterizou a situação vedada pelo STF. No entanto, Herman Benjamin reconheceu a possibilidade de o segurado optar por apenas um dos dois benefícios.